Começar assim, ó. O bate e flecha de São Sebastião está chegando pra vocês verem. O bate e flecha de São Sebastião está chegando pra vocês verem. O bate e flecha de São Sebastião está chegando pra vocês verem. O bate e flecha de São Sebastião está chegando pra vocês verem. O bate e flecha de São Sebastião está chegando pra vocês verem. O bate e flecha de São Sebastião está chegando pra vocês verem. O bate e flecha de São Sebastião está chegando pra vocês verem. O bate e flecha de São Sebastião está chegando pra vocês verem. Vambora, galera! Na palma, ajuda a nós aí, gente! Segura, meu pô! Vambora! Vambora! Eu fui na mata tirar taquara, encontrei um cipó no caminho. Eu fui na mata tirar taquara, encontrei um cipó no caminho. Mas eu quebrei bem quebrado, eu juntei bem juntinho. Eu tirei um cipó no caminho. Eu juntei bem juntinho. Eu tirei um cipó no caminho. Eu fui na mata tirar taquara, encontrei um cipó no caminho. Eu fui na mata tirar taquara, encontrei um cipó no caminho. Eu fui na mata tirar taquara, encontrei um cipó no caminho. Eu fui na mars de Lataquá, encontrei o cipó do caminho Eu quebrei bem quebrada, eu juntei bem juntinho Eu tirei o cipó do caminho Eu juntei bem juntinho Eu tirei o cipó do caminho Eu fui na mars de Lataquá Eu encontrei o cipó do caminho Encontrei o cipó do caminho Eu quebrei bem quebrado, eu juntei bem juntinho Eu tirei o cipó do caminho Quebrei bem quebrado, eu juntei bem juntinho Eu tirei o cipó do caminho Eu fui na mata atirar da corra Encontrei o cipó do caminho Eu fui na mata atirar da corra Encontrei o cipó do caminho Eu quebrei bem quebrado, eu juntei bem juntinho Eu tirei o cipó do caminho Eu juntei bem juntinho Eu tirei o cipó do caminho Eu fui na mata, tirada a quadra Eu encontrei o cipó do caminho Eu fui na mata, tirada a quadra Eu encontrei o cipó do caminho Bem quebrado, eu juntei bem juntinho Eu tirei o cipó do caminho Eu quebrei bem quebrado, eu juntei bem juntinho Eu tirei esse fó do caminho Vamos acelerar esse negócio um pouquinho, vamos? Vamos acudir a tudo assim, ó Oi, lá nas matas tem Ai, tem caboclo, tem Repete comigo assim, ó Oi, não entra nessa mata que ela tem caboclo Oi, não entra nessa mata que caboclo tem Oi, não entra nessa mata que ela tem caboclo Oi, não entra nessa mata que caboclo tem Apoio, apoio assim, ó Lá nas matas tem Tem caboclo tem Oi, lá nas matas tem Tem caboclo tem Aquela tem caboclo Oi, não entra nessa mata que ela tem caboclo Oi, não entra nessa mata que caboclo tem TEM CABOCGO TEM Oi, não entra nessa mata que ela tem caboclo Oi, não entra nessa mata que ela tem caboclo Oi, não entra nessa mata que ela tem caboclo Oi, não entra nessa mata que ela tem caboclo Oi, não entra nessa mata que ela tem caboclo Oi, não entra nessa mata que ela tem caboclo Oi, não entra nessa mata que ela tem caboclo Oi, não entra nessa mata que ela tem caboclo Oi, não entra nessa mata que ela tem caboclo Oi, não entra nessa mata que ela tem caboclo Oi, não entra nessa mata que ela tem caboclo Não entra nessa mata Quem quiser, treina roda é agora, hein! Quero convidar vocês! Entra com a gente, entra aí! Não entra nessa mata Comvida, entra, chega pra pé! Tem caboclo, tem! Não entra nessa mata que ela tem caboclo! Que caboclo tem! Que ela tem caboclo! Vou embora, meu povo! Vou embora, nas mata tem! Tem caboclo, tem! Que ela tem caboclo! Não entra nessa mata que ela tem caboclo! Voa, voa, voa! Que cabocuquei, que nas mata tem, tem cabocuquei Oi, não entra nessa mata, que cabocuquei Oi, não entra nessa mata, que cabocuquei Vamo pular! Vamo lá, galera! Salve seu Sebastião! Viva a cultura! Oi, quero! Vamo! Oi, que cabocuquei! Oi, quero! Oi, que cabocuquei! Viva a cultura! Mas tá bom não, gente, pode ficar na roda, hein? Sai do! Sai do! Sai do! Sai do! Sai do! Sai do! Ó, eu peço ajuda na palma, assim, ó Isso! Todo mundo, todo mundo! Todo mundo, todo mundo! Olha a palma! Boa, boa! Ele acabou com o plecheiro! Trazendo força das mata A proteção pro terreiro Trazendo força das mata Tá fraco, pode melhorar, hein? A proteção do terreiro O que acabou? O que acabou? O que acabou? Trazendo força das mata A proteção pro terreiro Ele acabou com o peixeiro Ele acabou com o peixeiro Trazendo força das mata A proteção pro terreiro Ele atirou Ele atirou Ele atirou Ninguém viu A fleche Ele atirou Ele atirou São Sebastião é quem sabe Aonde a flecha caiu Aonde a flecha caiu Aonde a flecha caiu Só Sebastião é quem sabe aonde a flecha cair, ele atirou, ninguém viu, ele atirou, ele atirou, ninguém viu. Só Sebastião é quem sabe aonde a flecha cair. Adeus meu povo, muito obrigado, agradeço, primeiramente adeus, a só Sebastião e esse público maravilhoso, quero dizer que é uma honra estar aqui com vocês, peço desculpa, não consegui me entregar mais, minha voz está muito fraca, mas é isso aí, vamos assim ó. Caboclo, selvagem, tu és a nação do Brasil, tu és a nação brasileira, Caboclo, das cores da nossa bandeira, Caboclo, selvagem. E tu és a nação do Brasil, tu és a nação brasileira, Caboclo, das cores da nossa bandeira, Caboclo, selvagem. E tu és a nação do Brasil, tu és a nação brasileira, Caboclo, das cores da nossa bandeira, Adeus, povo bom, adeus, adeus, que eu já vou me embora, foi no balanço do mar, eu vim no balanço do mar, eu vou me embora, adeus, povo bom, adeus, adeus, que eu já vou me embora, Eu vim no balanço do mar, 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 eu Foi no balanço do mar, eu vou me embora. Foi no balanço do mar, eu vou me embora. Entra na roda, entra na roda, vamos embora. No balanço do mar, eu vou me embora. Oi, me leva, meu pai me leva. Oi, me leva, meu pai me leva. Oi, me leva. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL